Nos dias de hoje é muito comum a gente viver com a sensação de que a humanidade só tá piorando. Graças aos computadores, à internet, aos nossos celulares, a gente é bombardeado o tempo inteiro de informações, de notícias. Pesquisadores até usam o termo mental rape, estupro mental. E o grande problema disso é que o nosso cérebro tende a valorizar as informações negativas por um problema de evolução da espécie. Digamos, não é um problema de evolução da espécie, é graças à evolução da nossa espécie. A gente teve que dar muito mais valor às informações negativas, aquilo que provocava ameaça, justamente pra gente conseguir se proteger e chegar até aqui. Só que o que aconteceu, a gente criou, durante anos e anos e anos e anos e anos de evolução, um viés negativo das coisas. Fala a verdade, você tem mais pensamentos negativos ou positivos? Mas será que, de fato, esse viés negativo representa a verdade sobre a nossa sociedade? É por isso que esse quadro existe. Contra fatos não há argumentos. A gente tá aqui pra te mostrar, pra te provar que o mundo é muito melhor do que você pensa. A gente vai te presentear com informações, com dados, pra que você possa limpar a sua mente das notícias negativas. Uma espécie de terapia baseada em fatos reais. Terapia da informação. Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu sou a Mariana Ferrão e do fundo do meu coração eu te desejo saúde de corpo e alma. E agora, eu queria te fazer algumas perguntinhas. Pra gente começar. Tá preparado? De todos os países de baixa renda do mundo, a primeira pergunta. Quantas meninas completam o ensino fundamental? 20%? 40%? Ou 60%? Sabe quantas meninas terminam o ensino fundamental nos países de baixa renda? 60% das meninas. Respondeu certo essa? Segunda pergunta. Onde vive a maioria da população mundial? Em países de baixa renda? Em países de renda média? Ou em países de alta renda? Em países de renda média? Terceira pergunta. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo em extrema pobreza quase dobrou? Ficou mais ou menos igual? Ou caiu pela metade? Nos últimos 20 anos, a população mundial vivendo em extrema pobreza caiu quase pela metade. Olha que maravilha. Quarta pergunta. Ao longo dos últimos 100 anos, o que aconteceu com o número de mortes provocadas por desastres naturais? Letra A. Mais do que dobrou, permaneceu mais ou menos igual a letra B. Letra C. Diminuiu para menos da metade. Ao longo dos últimos 100 anos, o número de pessoas que morrem por causa de desastres naturais diminuiu também. Para menos da metade. Quinta pergunta. Hoje, qual é a porcentagem de crianças com menos de um ano vacinadas contra alguma doença? 20%, 50% ou 80%? 80%. Sexta pergunta. Em 1996, tigres, pandas gigante e rinocerontes negros foram listados como ameaçados de extinção. Desde então, quantas espécies ficaram ameaçadas com maior gravidade? Duas, uma ou nenhuma? Desde 1996, nenhuma espécie ficou ameaçada de extinção com mais gravidade. Sétima e última pergunta. Quantos porcento da população mundial tem acesso a algum tipo de eletricidade? 20%, 50% ou 80%? 80%. Ou seja, de cada 10 pessoas, 8 têm acesso a algum tipo de eletricidade. Essas são algumas das perguntinhas feitas pelo Hans Rosling. Hans Rosling. Agora falei certo. Essas perguntas estão nesse livro chamado Factfulness. E o nosso quadro é inspirado nesse livro. Durante décadas, esse pesquisador aplicou centenas de vezes esse mesmo teste que a gente acabou de aplicar. E ele conseguiu verificar que as pessoas realmente pensam que o mundo é pior do que o que ele é. Então, o esforço todo que ele faz é para trazer informações baseadas em dados e mostrar que o mundo não é tão ruim quanto parece. O mundo não é tão ruim quanto você pensa. Especialmente nos últimos 30 anos, houve muita mudança positiva no mundo, apesar da nossa visão continuar influenciada por essa fumaça do passado. Mas os números não mentem. O que a gente está falando aqui não é um achismo baseado na minha impressão do mundo. Não. É informação concreta baseada em dados reais. Quer ver um exemplo? Ataques terroristas na União Europeia tiveram um aumento. Certo? Errado. Diminuíram. Em 2017, foram 238 mortes. Só que, no final da década de 80, esse número era 440. Das 23 guerras que o mundo já teve, hoje a gente reduziu para 12. Das 60 mil armas nucleares, 50 mil deixaram de existir. E o trânsito? Ah, mas trânsito. Trânsito você está de brincadeira, né Mari? É óbvio que o trânsito aumentou. Olha só, no último século, a chance de morrer num acidente de trânsito diminuiu 96%. Claro, os carros ficaram mais seguros. A coisa ficou mais organizada. Pode estar mais demorada, mas está mais organizada. E a expectativa de vida? Bom, gente, olha só, a expectativa de vida. Quando você nascia, você sabia que a sua expectativa era ali no máximo 35, 40 anos. Isso não faz muito tempo. Hoje, no planeta inteiro, a nossa expectativa de vida, quando a gente nasce, já é de pelo menos 70 anos. Olha que mudança, que evolução. E a gente já sabe que tem muita gente que está nascendo hoje que vai passar dos 100. Pobreza. Vamos falar de novo da pobreza, né? A gente fala assim, ah, mas tem muito pobre por aí. Olha só a pobreza espalhada por todos os cantos, etc e tal. Mas o fato é que a população vivendo em extrema pobreza caiu de 37% para 10%, isso nos últimos 30 anos. Bilhões de pessoas passaram a ter uma vida melhor nas últimas décadas. Em 1820, cerca de 90% da população mundial vivia em extrema pobreza. Já parou para pensar o que é isso? E é por isso que a gente precisa dar uma atenção especial a uma palavrinha muito importante. Perspectiva. 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 Se a gente não olhar as coisas sobre outra perspectiva, a gente vai ficar olhando as coisas pelo viés que as pessoas querem que a gente olhe. E aí, vamos tentar ampliar a perspectiva, a sua perspectiva nesse momento. Ah, estou meio cansado, estou desanimado, estou aqui, estou sem fazer nada, estou sem vontade de fazer nada. Então, para para pensar o seguinte, para para pensar em uma coisa muito simples. Das 100 bilhões de pessoas que vieram antes de você nesse mundo, você tem a chance de ter uma vida muito melhor do que elas. Olha que privilégio! A gente está no melhor momento da humanidade. E é muito importante você fazer esse exercício, de perceber esse privilégio, nas tarefas mais banais. Seja de ter uma água filtrada na pia da sua casa, seja de você poder ir ao supermercado, escolher a marca do detergente que você vai comprar, seja de você ter a possibilidade de vacinar o seu filho contra uma doença grave que provavelmente mataria uma criança algumas décadas atrás. Então, na próxima vez que você estiver reclamando, pare para pensar. Se vale a pena você ficar com essa fumaça do passado que causou essa epidemia de ansiedade na nossa vida, a doença das preocupações, porque a gente olha mais para as ameaças do que para o lado positivo da nossa vida, pare para pensar se vale a pena reclamar ou se vale a pena olhar sobre uma perspectiva diferente. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.